A gente está de volta e agora o nosso assunto é política. Terminou o prazo de convenções dos partidos para as eleições de novembro. E a repórter Denise Parreira traz os detalhes para a gente. Vamos conversar com ela. Denise, boa noite. Conta para a gente sobre as convenções, os prazos acabaram? Isso mesmo, Guilherme. O prazo para as convenções se encerrou ontem, dia 16. E agora, com o fim desse prazo, nós já temos os candidatos que vão disputar a Prefeitura de Goiânia neste ano. Como tudo em 2020, as eleições também vão ser um pouco diferentes. As próprias convenções já foram, com poucas pessoas ou mesmo realizadas de forma virtual. Então, esse pleito também promete algumas mudanças, algumas inovações, porque não vai dar para fazer campanha como até então era feita, em 2018, 2016 e anos anteriores. E nós preparamos um material com os nomes dos candidatos a prefeito. São 15 candidatos nessa disputa. Vamos ver a lista agora em ordem alfabética. E o prazo para a inscrição... E o prazo para registro dessas chapas, das candidaturas, vai até o dia 26 de setembro. Então, os partidos dos candidatos ainda têm aí alguns dias para oficializar essas candidaturas junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Guilherme Danusa. Muito obrigado, Denise, pelas informações. Isso são, então, as dúvidas. O prefeito Iris Rezende realmente não se candidatou. Então, encerrou sua carreira política. Obrigada, Denise.